eu mando aí galerinha vai vendo aí ó trocando a lanterna aí do lateral do caminhão sabador não estaria dando ajeitado aí porque quarta-feira já tem trampo e tem que tá no grau tava apertando parafuso aí do coletor para que a pressão uma lanterna aí beleza galerinha nós já todos com deus aí